Ô Davi! Diga lá! Hoje tem Davi! Nossa senhora! Ora, filha do pé! Moradores do bairro Petrópolis, parte baixa, estão arretados, reclamando da organização da Feira da Sulaca. Isso é um fato, é um fato que acontece há muito tempo e até hoje ninguém deu jeito. E o pessoal está arretado da vida com evidentes suas razões. A gente vai destrinchar isso. Mas antes, eu quero falar do aspecto, eu não diria político, porque eu vou falar sobre essa questão aqui dos moradores, que eles têm razão. Eu ontem, eu ontem fui até, passou batido, e eu não me lembrei do aniversário do meu amigo Nath Jair, os da farmácia. É bomba! Eu vi nas redes sociais. Pois é, eu geralmente sou muito ruim de redes sociais. Eu sou muito ruim. Quando eu realmente pude perceber, eu vi que a Rafiê Delon, entre outras pessoas, naturalmente estiveram. Eu quero acreditar, é a situação. O Davi, foi? Eu acho que eu vi Rafiê, se eu não me engano. Depois vou tirar a dúvida aqui. Mas eu não lembrei, e não fala de aniversário, no texto, não disse aniversário do Nath Jair, os da farmácia. Foi ontem, não é? Então, além do Rafiê, outros amigos, Vanderlei, eu soube, e outros amigos, certamente, foram cumprimentar o Nath Jair, os da farmácia, em sua residência. Inclusive, eu olhei nas fotos, para ver se eu encontrava o satélite. É, pois é. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas, evidente, passou desapercebido. E, na verdade, eu quero registrar o aniversário dele ontem, desejar a ele muito sucesso, uma pessoa muito dinâmica, muito competente, um equilíbrio decidido naquilo que quer. É uma figura impressionante, o Nath Jair, da farmácia, está entendendo? Com sua família. Então, está de parabéns, muito obrigado aí, ao Nath Jair, pela amizade que nos une. E de desculpas, até pela minha, não presença ontem, naturalmente, em sua residência, porque se eu tenho lembrado ou ele tem me dito alguma coisa, seguramente eu teria ido cumprimentá-lo pessoalmente. Então, a Nath Jair, essa farmácia, o meu abraço, a minha consideração, muita saúde, campeão. Que você continue, naturalmente, nessa empreitada, nessa dinamicidade, porque, realmente, sua vida é muito dinâmica. É uma pessoa que não tem preguiça, viu? O Nath Jair, você palpa toda a obra. E outra coisa, decidido naquilo que quer. Se acerta ou erra, é um problema da vida, da consequência da escolha. Então, minhas desculpas e meus parabéns ao nosso querido bispo, Nath Jair, da farmácia, por mais um aniversário. Bom, dito isto, eu quero mandar um abraço também para o Geórgio Wellington, que está com a gente, o Adriano Honório, não é? Está desejando aí boa tarde para muita gente, boa, não é? E, evidente, o Nenéu da Boa Vista, por aqui também, o Arthur, que é o cantor que está fazendo a diferença, não é? O Arthur Bulev, não é Mulev, Kalev, é o Arthur Kalev, está vendo? É nome até de árabe, Kalev, ou russo, não é? Então, um abraço a essa rapaziada toda que está naturalmente prestigiando a gente. Bom, deixa eu contar a história aqui dos moradores, que tem suas razões. E a gente até coloca de novo a prefeitura como corresponsável, direta, em relação a essa questão, não é? a essa questão. Bom, o bairro, tem a feira da Sulanca. Eu até conversava com o vereador, o Carlinho da Senhaca, aqui, e ele me dizia de um fato absolutamente lamentável. É porque a feira está sendo aos domingos, não é? Então, quando é no sábado, por exemplo, de 10h30, 11h da manhã, o que é que a prefeitura faz? Interdita aquela rua que dá acesso ao bairro Petrópolis. Não é aquela que dá acesso lá, ao bairro Petrópolis, aquela rua, depois do Filho Esberto. E aí, o pessoal fica sem opção. e uma coisa desnecessária. Mesma feira, mesma feira, começando, digamos, no domingo. Porque isso poderia muito bem se fazer 5, 6 horas da tarde, sem nenhum problema. O pessoal pega logo cedo, 10h30 da manhã, você já não pode passar. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de capacidade de organização. A grande verdade é essa. Não tem outra. E ofenda quem se ofender, pouco me interessa. Quero nem saber quem é o responsável. Boa sorte. Eu faria melhor. E tem mais um detalhe. Os moradores têm razão. Inclusive, os moradores lá da rua Paulino, uma das ruas, Paulino, Câmara, 123, e até o nosso companheiro André Oliveira, que mora lá. Isso é um absurdo ali na descida da fafica. você mora em uma daquelas entradas lá e você não pode passar. Quer dizer, você pega seu carro e fica em casa na garagem e só pode tirar segunda-feira tarde, você não pode entrar sendo morador. Isso é um absurdo, rapaz, um negócio desse. Como é que eu vou entender uma coisa dessa que é eficiente? Ô, Davi, e tu imagina assim, a pessoa tem um carro em casa, porventura, nesses dias de bloqueio, alguém passa mal, depende de atendimento urgente, aí tu, com o teu carro em casa, vendo alguém passar mal, não consegue sair para socorrer, como é isso? Você fica meio doido do negócio, né? Você lembrou bem a gravidade. Isso é uma das questões. Então, como é que eu posso admitir? Ora, se de repente você tem que interditar por N razões, então você dê prioridade àquelas pessoas que moram naquelas entradas esquerda e direita. Você pode identificá-las com TIC, identificar sei lá qualquer coisa. Aí a moradora está aqui e passa a acolhar o problema nenhum. Aí como é que eu vou chamar um sistema desse de competência? Ô, Davi, assim acontece na época do mês de junho, São João, com os moradores ali no entorno do pátio. Também. Porque não pode, rapaz. Isso é uma arbitrariedade que a prefeitura comete, porque ela é responsável por isso. o tempo inteiro, todo ano. A Feira da Sulanca, por exemplo, é toda semana. E São João, por exemplo, quando tinha, é todo ano. Não pode, rapaz. Como é que você pode prejudicar as pessoas? Você não pode, você tem que abrir algum espaço. Se você não tem capacidade para fazer isso, é outra história. Mas se é a prefeita que está mandando, não estou dizendo que é, mas se é, ela é responsável, se for. Não estou dizendo que é, mas se for. Porque se de repente tem uma coisa dessas sendo discutida entre nós e está errado e continua do mesmo jeito, então a responsabilidade é de quem comanda. É um absurdo. É uma aberração uma coisa dessas. Sinceramente, viu? Eu, prefeito, botava tudo para fora. desaparece daqui. Vai organizar o diabo. Aqui não. Então tem isso aí, rapaz. Todo mundo reclamando. E não se tem nenhuma resposta, não se fala, não se tem atenção para falha. Isso é uma falha, é um erro. E quem avaga lá é o consumidor, é o povo. Isso é brincadeira, rapaz. Só sendo nesse país esculhambado que é Brasil que você pode admitir uma coisa dessa se ficar por isso mesmo. Isso é conversa. Comigo eu passava a caneta em todo ele. Todo ele. Que compactua com esse erro. Olha as coronárias. Olha as coronárias. Doze por oito. Sem problema. Doze por oito. Sem problema. Pressão de menino. Muito bem. É. Brincadeira, rapaz. Dizer que... Que tome vergonha na cara. É? E faça alguma coisa. Boa. Dizer que o ouvinte pode interagir com a gente aqui, fazer a sua ponderação aqui, o seu comentário rapidinho, ou a sua pergunta pro nosso Davi Cardoso através das redes sociais da Rádio Cultura. Quando eu falo rede social me refiro ao nosso Facebook, nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso canal no YouTube também. Enfim, fique à vontade pra interagir com a gente e já tem... Aqui no WhatsApp. o Luiz Augusto está no Facebook por aqui. Um forte abraço. Aqui no WhatsApp, o Alexandre Ribeiro está dizendo o seguinte, boa tarde pra todos do programa. Por favor, pergunte a Davi o que ele acha de Bolsonaro deixar mais de vinte e uma mil famílias sem ter o Bolsa Família agora com o nome de Auxílio Brasil. Davi, você vai continuar defendendo o Bolsonaro, Alexandre, do São João da Escócia. Ô Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi essa loucura que você está dizendo que eu estou defendendo o Bolsonaro? Eu defendo o Bolsonaro no que ele está correto. Eu defendo o seu candidato no que ele está correto. É quando ele não está eu tenho que dizer a minha verdade. Que pode não ser a sua. Essa questão que você fala do Bolsa Família é mais uma fake que vocês definidos por Lula defendem. O que vai acontecer pelo contrário é o aumento de recebimento de pessoas nesse Auxílio Brasil. Agora, quem vai deixar de receber é quem está recebendo que não deveria receber. Esse aqui é o problema. Então, acabe com essa história de querer colocar manteiga na venda de gato. Se você tentar definir pelo seu candidato é um problema seu que eu vou respeitar. Entendeu como é que é? Eu, como cidadão, voto em quem eu quiser. Eu não estou definido. A minha missão aqui é o compromisso com a verdade. Esse eu vou ter sempre. E não estou exatamente por isso e pensando em defesa da situação em respeito ao bom. Não, em respeito a minha posição pessoal. Não devo homenagem a ninguém, não. Felicidades e boa sorte para quem quiser. Aqui tem mensagem José Marcos Bezerra. Estamos na audiência todos os dias. É o Marcos do João Mota. Obrigado, Marcos. Tem aqui a mensagem de Adriano Bezerra. Davi, essa bagunça da convenção do PSDB, no caso das eleições, não é? As prévias. Para ser mais exato aqui, ele colocou a convenção, mas são as prévias do PSDB. Até a deputada estadual disse se não deixarem votar, se não deixarem eu votar, vou dizer quem tem aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Quem tentou comprar voto. Isso, é me subordinar, exatamente. Me subordinar. Olha aí, ó. Veja, isso é o seguinte, eu sou contra esse tipo de qualquer situação de alguém que dá sugesta. Essa sugesta é porque a pessoa não tem medo ou sabe que não vai ter a contra-sugesta. Porque se eu quero dizer que alguém comprou, não tem que ameaçar, eu vou dizer por quê. Tem que dizer mesmo. É a mesma coisa de você passar o tempo inteiro pegando uma mamadinha boa na política, não é? sobrevivendo dela e daqui a pouco quando de repente existe uma mudança que não estava dentro de um contexto de acerto, aí a figura que você passou 20 anos não presta. É satanás, é cabra safado, é corno, é ladrão, é assim? Porque você deixou de comer alguma coisa. A grande verdade é essa. Então eu sou contra. Então quem tem para dizer e tem coragem diz na cara. Não tem que estar dando sugesta não. Ah, comprou voto. Quem foi que comprou? Fulano de tal me ofereceu. Quem pegou? Fulano. Por que não disse? Então eu sou contra esse tipo de sugesta. Quem dá sugesta é porque não tem contra sugesta para ele. Nomes aos bois tem que ver. Claro, tem que ser. Aqui no WhatsApp o Geoge está perguntando o seguinte. Boa tarde, Davi Cardoso. Quem vai ser o vice de Bolsonaro agora com a saída de Mourão? Ah, quem sabe? É difícil. É impossível. Eu pelo menos não arriscaria. Porque seria irresponsabilidade. nem a responsável que eu chamo, nem a responsável especulativa tem para isso. Não tem, não sei. É muito difícil. Isso é uma negociação muito profunda que só vai ser definida no fim, no apagar da luz. Isso certamente. Agora, quem está colocando aí, porque muda toda hora, estou distante. Quem está dizendo agora é o PP. O PP está dizendo aí que poderá fazer uma composição com o PL que já está complicando, porque o Valdemar da Costa Neto está dizendo aí que vai abrir situações em alguns estados de partidos contra o presidente Bolsonaro. Não é que pode. Isso não vai acontecer nunca. Se isso acontecer, o partido está fora. Por isso que o PRTB já está dentro da parada aí. Então, isso é um rolo compressor muito grande, muito grande. Ô, Davi, essas prévias, elas são comuns lá nos Estados Unidos, né? Faz parte do processo eleitoral norte-americano. Aqui no Brasil começou a ser utilizado, digamos, nas últimas eleições, mais recentemente. Eu te pergunto, essas prévias, elas vão automaticamente minando o partido, ou seja, já vai sair de uma disputa cansado, com falhas apontadas claramente, Davi? Eu sempre tenho essa dúvida. Dividido. sempre existia o seguinte, a prévia é uma situação de um partido nacional. Existe dentro do regulamento dos partidos políticos, digamos, a decisão de uma renovação de chapa. Então, você tem, por exemplo, tomando por base o PSDB, digamos assim, o término do mandato de X. Então, quem é que vai definir essas prévias? Além de ser essa questão, quando você indica presidente, você também indica, muitas vezes, certamente, o presidente do partido, que não é o caso. Porque essa prévia é especificamente para, certamente, a pessoa que seria o candidato, teoricamente, a presidente da República. Então, se existem outros componentes, no caso, Arthur Vigílio, o Eduardo Leite, e naturalmente, o cidadão chamado João Dória, então, naturalmente, existe uma disputa. Então, para essa disputa ser definida, tem que existir uma eleição, uma escolha. e é por isso que se chama prévia. Então, os seriados do partido, aqueles que estão regularmente, eles votam os candidatos que entendem e que devam votar. Então, é o que está acontecendo com o PSDB que poderia acontecer com outro partido qualquer. Está entendendo? Então, vai acontecer. Agora, o que, lamentavelmente, está acontecendo é uma prévia desorganizada. E é isso que eu acabei de colocar. Um partido que não tem condição de estabelecer com competência uma prévia, como é que vai comandar o destino de uma nação? É difícil, né? Entender essas situações. Mas isso é mais ou menos por aí que eu falei a você. A mensagem da Rafaela do Riachão está dizendo o seguinte. Boa tarde, André Edido. Pergunta a Davi, porque ele não cita sobre as pesquisas eleitorais que citam o presidente Lula em primeiro lugar. Pergunta se ele vai negar até esperar ver Bolsonaro ser derrotado. Se fosse Bolsonaro em primeiro nas pesquisas, ele sempre iria comentar. Como é o nome dela? Rafaela, do Riachão. Deixa eu fazer uma correção para você não cometer mais essa falha e essa injustiça. Você precisa sim se atualizar das coisas, é preciso me acompanhar para poder falar alguma coisa, porque senão você cai no contraditório, na inverdade. Eu sempre disse aqui, os meus companheiros de bancada são testemunhos aí. Isso. Se eu estiver dizendo alguma mentira, me diga aí, pode rebater, não tem problema não. Eu nunca comento sobre pesquisa, nem que Bolsonaro está ganhando e nem que Bolsonaro está perdendo. Porque é como eu expliquei, para cada questão minha, eu tenho explicação para dar. Eu disse que as últimas pesquisas para presidente da República, dos maiores institutos de pesquisa, falharam todos. Então, eu não posso tomar por base para dar minha opinião acima de pesquisas, que erraram três eleições seguidas. O que foi que eu disse? Eu tomei para mim, isso é minha opinião, como termômetro de avaliação, a presença do candidato. Não é de Bolsonaro, é de Lula, é de Ciro, ou de quem quer que seja, nas ruas. Seria o meu termômetro, aí no instante em que eu ver o seu candidato, que é Lula, mais ruas, e botar pelo menos o público que bota Bolsonaro, aí eu certamente vou dizer claramente que a eleição é dura. Por enquanto, eu não posso dizer, porque se meu principal termômetro ainda não começou, que é a presença de Lula mais ruas, como é que eu vou dizer? Aí eu vou me basar em pesquisa, que bota o resultado que quer, que errou três eleições seguidas. Isso é opinião minha, viu, Rafaela? Mas é um direito seu pensar assim. Mas quando construir uma outra pergunta, você agora está sabendo, se é que você já não ouviu, está sabendo da verdade, da nossa verdade, das nossas colocações, para fazer uma pergunta, digamos, é condizente com a realidade, e não com o que você imagina. Vou mandar aqui um abraço para o Antônio Marinho, está acompanhando a gente, deixando boa tarde para todos nós, muito obrigado pela audiência, Antônio Marinho. Passo CD. Aqui o Júnior do Pastel está dizendo, boa tarde a todos. Davi, em uma inauguração de um novo açougue em Caruaru, o marido da prefeita, o pai do marido da prefeita, falaram que votam em Toninho. E o assunto foi esse, está batido o martelo, que Toninho é candidato e Raquel é candidata. É bomba, viu? Olha, veja bem. Essa história procede, Davi? Está por aqui também, nos escutando, mas, lindamente, sobre esse episódio, eu havia divulgado sobre a inauguração desse, dessa nova espaço de carnes nobres, né? Eu lembro e eu fui olhar no Instagram, é verdade e fato. Houve inauguração aí, perto ali do Dom Boço, ali, naquele segmento ali. E, na verdade, o Toninho esteve presente, pelo que eu tomei conhecimento. Eu vi nas fotos. É, pois é. Ele esteve lá presente, no Bom Papo, porque o Toninho tem livre trânsito com todo mundo, né? Independentemente da questão de adversário político. O Toninho tem livre trânsito com todo mundo. E quem o chamou, né? Quem o convidou, quem ligou para o Toninho foi o próprio Fernando. Ligou para ele. E eu soube que o Toninho esteve lá. Eu não estive, mas o Toninho esteve ao lado de Carlinhos, da CEAC e outras pessoas. Está entendendo? Isso é muito natural. Isso não significa dizer que existe esse compromisso, né? Do ponto de liga de ter que votar, porque, na verdade, o Fernando vai votar no candidato de Raquel Lira. Essa é a parada. Ele vai votar no candidato de Raquel. Isso é conversa. Está bom e dormir. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, é o direito de cada um. Minha opinião é essa. Posso ter errado, posso. Não tem problema, não. Mas eu não acredito nessa hipótese verdadeira de um fechamento de definição de apoio político tendo a prefeita com os seus candidatos aí. Não acredito mesmo. O Júnior do Pastel completou aqui dizendo que César Lucena estava presente e disse que está batido o martelo. Todos os dois serão candidatos. Bom, aí essa questão é outra questão. Veja bem, essa questão do apoio é um e a questão de ser candidato é outra. É evidente que se trabalha para Toninho ser o candidato a deputado federal. Isso faz dois anos que se vem conversando de vacarinho, conversando, martelando. mas assim como Raquel decidiu entrar na luta para o governo do Estado mas até hoje ela não oficialmente não falou a mesma coisa de Toninho. Está trabalhando para ser candidato mas oficialmente ele ainda não colocou essa situação que pelo menos que eu saiba. Não é? Pelo menos que eu saiba. Mas é evidente que são possibilidades. Agora eu estou me referindo ao apoio. Ah, Fernando fechou com Toninho. Duvido. Tá, eu quero ver essa parada acontecer. eu quero ver Raquel com candidato e o marido votando em outro. Duvido. Ah, eu quero ver. Vamos deixar o tempo passar para a gente ver. Davi, quem tem tempo não tem pressa, né? Ah, sim. Deixa rolar, né? Aí já dizia o filósofo Marco Marcial. Quem tem tempo não tem pressa. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que discorda desse tipo de afirmativa. Eu acho que os tempos mudam. E a gente, isso foi interessante e importante dentro do que eu penso. Respeitando quem pensa o contrário. Outro contexto, outra realidade, né? foi no outro contexto. Eu acho que isso valeu. As coisas se evoluem. E eu acho que até no dizer de alguma coisa, a evolução está presente. É. Eu acho que hoje não comportaria nos tempos de hoje isso aí. É principalmente falando de política, né? Hoje em dia a gente tem esse recurso ou esse instrumento da chamada pré-campanha que o político se define. Eu sou pré-candidato, mesmo que lá na frente desista. Retirei a minha pré-candidatura. A pré-candidatura é uma construção daquilo que lá na frente ele vai saber se pode ou não pode ser. Vai confirmar ou não, né? Exatamente. O Givanildo do Centenário está dizendo, Davi, a cidade está abandonada por nossa prefeita. Veja como está a educação, a saúde, faltando remédio nos postos de saúde. Mensagem do Givanildo do Centenário. É por isso que eu digo, sabe, Givanildo, o compromisso de Raquel é muito grande. O compromisso de Raquel no segundo mandato, eu tenho dito isso, isso é muito grande. Além das promessas feitas não cumpridas no primeiro mandato, esses 140 milhões, 140 mil, 114 mil, quero dizer, 114 mil votos que ela teve, não me interessa se os candidatos foram fortes ou fracos, isso aqui não interessa, não interessa que foram 114 mil votos. E ela, na proposta de governo para continuar à frente à Prefeitura de Caruaru, ela disse claramente que precisava dessa força, desse apoio para cumprir aquilo que não houve tempo de fazer. Dentre elas, as questões, a transferência da feira e outras coisas a mais. Aí tem a questão das creches, a promessa que não foi cumprida e etc. e tal, e muitas coisas. E aí vem essa questão de mais uma renovação, do refinanciamento do Finiza, quer dizer, mais 60 milhões de utilização. E aí, como é que eu posso compreender tudo isso, a Raquel candidata? Eu não sei. Eu continuo ainda com a mesma opinião mesmo, não tem problema nenhum, viu? E vou repetir, porque isso é a prática e eu não tenho medo de dizer. Quando eu acerto, ninguém diz. Ninguém diz. Por isso que eu, para mim mesmo, não precisa ser dizer. Eu mesmo digo que eu tenho a honra de também, eu tenho a decência, esse é o termo, não é honra, é a decência de dizer quando eu erro, qual é o problema. Não tem problema nenhum. Então, esse é que é o detalhe. Então, é por isso que eu disse que acho que de Raquel deveria trabalhar e governar a cidade. Tem muita coisa e muito dinheiro em jogo aí nessa parada. Pronto, tem mais aqui mensagem. O Walter, cinegrafista, Davi, começaram pagando auxílio a 68 milhões de pessoas. Hoje, estamos com 17 milhões do antigo Bolsa Família. Prometeram 400 reais e eles estão recebendo 217. Será que isto também é mentira? E a indagação? Esse assunto a gente já abordou essa semana em relação a essa questão. A gente está colocando. Isso depende muito, por exemplo, aí dessa decisão do Senado ainda. Porque o dinheiro que está estabelecido para se pagar os 400 reais, que era 100 em alguma coisa, então o Bolsonaro que antes era 300. Aí depois o próprio Bolsonaro que superou o teto de gastos para botar mais 100, porque ele entendia que era pouco. Entendeu? E essa questão de muita gente deixar de receber, não tem dúvida. Eu duvido que alguém que estiga dentro do programa do Bolsa Família deixe de receber. Não vai. Agora, quem recebia três vezes, está inscrito em quatro vezes, aí eu não sei. Tem muitos trambiques por aí, pessoas que recebem que não precisam, aí eu não sei. Aí a questão do governo, a questão de cadastramento, eu não posso falar porque eu não estou lá. Se eu estivesse lá no cadastro, eu ia dizer a você como é que está a situação. Mas é mais ou menos por aí. E eu acho que isso tudo depende ainda da aprovação do Senado em relação à verba. Precisa dinheiro para isso. E eu acho que, certamente, o Bolsonaro deverá conseguir essa aprovação por parte do Senado, assim como conseguiu, em meio à turbulência, mas conseguiu na Câmara do Deputado. Mensagem aqui do Manuel do Boa Vista. Davi é um comentarista imparcial de verdade. Parabéns. É, esse é o nené, viu? É. Manuel da Boa Vista, mas talvez você não conheça. Ah, não? Não, é o nené, não. É o Manuel, é. É o Manuel Boa Vista. É, porque... Do Boa Vista. Coincidentemente, é o nené, o Boa Vista, né? Mas então, é o mané, é outra pessoa, não é o nené. Não é o nené. Então, mané, muito obrigado aí pela sua deferência, viu? São homônimos. Hein? Homônimos. Homônimos. Aí eu quero só dizer a você que o meu compromisso é com a verdade. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensem. As pessoas que pensam são diferentes. Eu não tenho nenhuma satisfação a dar a elas. Não tenho. É o meu compromisso, é a minha índole, é o meu eu, Davi Cardoso, que pensa dessa maneira. Admito que posso estar errado. Qual é o problema? Mas eu tenho opinião. Eu não fico em cima do muro. Tá? Eu não tenho... Eu estou cida. E eu já disse àquelas pessoas que inclusive teve uma delas que me cantou para apostar aí e está valendo, viu? No momento. Eu já disse a você. Você tem que separar as bolas. Se você não souber separar as bolas, você está frito. E eu vou repetir o que eu lhe disse. Uma disputa eleitoral. Porque ele me chamou sendo Lula quanto a Bolsonaro. E eu disse a ele que no momento certo eu vou ver. Olha, eu como cidadão, tá entendendo? Se entender, para apostar. Porque o que vale para mim, meu filho, é o meu bolso, viu? Estou preocupado com ninguém, não. Estou preocupado com o meu bolso do ponto de vista aposta. Veja bem. Saiba separar as bolas. Porque senão você não vai entender a minha opinião. Eu separo as tintas. Do ponto de vista do meu bolso, se eu souber que Lula ganha, aí tu vai chegar ao Pireneira. Eu sou otário. Não votaria nele, não apostaria nele. Esse aqui é o problema. É bomba. Então você tem que separar as bolas. Eu, no bolso, a preocupação minha é no meu bolso. É não perder, meu filho. Esse aqui é o detalhe. Estou preocupado de ser simpático e doido, louco. Eu não tenho loucura por nenhum deles. Tem aqui a mensagem do Robert Val Oliveira. Boa tarde a todos os amigos da cultura. A equipe vai falar sobre a questão da feira, quando o Davi mencionou aqui aquela questão do aperreio do final de semana, interdição de rua. Botou aqui o nosso ouvinte, comentou aqui. Esta favela, denominada Feira da Sulanca, é uma vergonha. Caruaru, cidade com quase quatrocentos mil habitantes, mas, infelizmente, a politicagem trava o crescimento de verdade. Enquanto isso, cidades com população bem menor estão com empreendimento com cara de shopping. Aqui, Toritão e Santa Cruz, meu amigo. Não precisa ser muito distante. Não, Toritão e Santa Cruz. Principalmente Santa Cruz. Entendeu? Principalmente Santa Cruz. E outra coisa, isso que o ouvinte falou, e é por isso que eu disse, e bem recentemente a prefeita falou, no microfone, inclusive da Rádio Cultura, que ia transferir a feira da Sulanca. Ela falou isso. E vai transferir a feira conforme promessa do primeiro mandato dela. Então, mais uma razão para trabalhar no governo. Mais uma razão para trabalhar no governo, que eu quero dizer o governo municipal. Mensagem aqui do doutor Kiko França está dizendo o seguinte. Boa tarde a todos. Concordo com o Davi. Tem muita gente que fica em grupo político e quando sai do governo, vai para outro e fica cuspindo no anterior. Isso acontece muito aqui em Caruaru. vendo estas atitudes, só tenho a certeza que salário nenhum compra o meu caráter. Grande abraço, Davi, e a todos. Doutor Kiko França. É isso aí, doutor Kiko. Eu também concordo e acho e sou contra, viu? Você de repente... Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de me colocar como exemplo. Eu estou com o deputado Tonigel e todo mundo sabe disso, do meu compromisso com o deputado Tonigel. Todo mundo sabe. Eu estou com ele faz o quê? Cinco, seis anos já. Estou com o deputado Tonigel. Inclusive, já recebi várias propostas, inclusive ganhando bem mais. Mas o meu compromisso e a minha fidelidade são acima de tudo a esperança que eu ainda tenho do ponto de vista pessoal. Está entendendo? Então, eu não abro mão disso. Aí, de repente, eu estou o tempo inteiro com ele. Ele honrando comigo, eu com ele, e aí daqui a pouco eu saio dele e vou falar do cara, bicho. Eu vou falar do que? Então, eu sou um mau caráter. Eu vou falar do cara? Ah, porque eu deixei de participar do processo. eu vou falar do cara? E os anos todinhos que você teve lá? Com ele? Você pode perguntar a mim. E o que é que você está? Mudou o quê? O que é que aconteceu? É brincadeira, né, cara? Então, cada um faça a sua parte, que a minha, eu faço, inclusive, modéstia parte. Bem feita. Aqui, o Altair, do São João da Escócia, está dizendo, boa tarde, André Edido. É Altair. Davi, não perca uma participação sua no Cultura Informa. Davi, só fala a verdade. Obrigado, campeão. É assim que a gente vai ter que continuar sempre sendo. No dia que eu não puder dizer a minha verdade, estou fora. A gente manda aqui abraço para Moab Freire, manda abraço também para Armando Tenório, esse pessoal todo mandando mensagem para a gente, aqui, participando hoje do programa, André. E também aqui no nosso YouTube, o Nazareno Luiz, está dizendo o seguinte, boa tarde a todos, assisto todos os comentários de Davi Cardoso todos os dias no programa Cultura Informa. Sei lá? Será que o Nazareno é o do Cerrote dos Bois? Será que o Nazareno é o Nazareno que já foi candidato a vereador? Não sei. Se for ou não for, um abraço para o Nazareno. Nazareno Luiz do N. Florencio. É. Do Nascimento de Florencio deve ser. Mas, independentemente de ser ou não ser aquela pessoa que eu imagino, e pegando a deixa aí do Santiago Bernabéu, o Santiago, Tenho vontade de ir. Até amanhã. Um abraço, Nami.